Pra que você não moraria me beber Sabe o que é que tu me tem Pra que você não moraria me beber Pra que você não moraria me beber É o Lá Lúcio Pra que você não moraria me beber Pra que, pra que Eu queria abrir o andar do bem Eu queria abrir o andar do bem Antes de tudo, o vagabundo, o vagabundo Que ele canta e o chão adorando Você não moraria me beber Na casa, não moraria me beber O vagabundo de Varanda Minha garota Você não moraria me beber Vai acabar Minha garota Música Ele é viado. 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 Ele é viado.